Olá, meus amigos! Olha eu aqui, o Edinaldo Silva, no canal Aweb Brasil RJ. Muito bem, pessoal! Como conseguir visualizações no seu canal no YouTube? E como conseguir novos inscritos? Olha, pessoal, isso aqui é interessante. Eu estou aqui no CompartilhaTube. Eu vou ensinar você a ganhar XP e como compartilhar o seu canal aqui no CompartilhaTube. E como você ganhar XP com alguns vídeos também patrocinados. Qualquer vídeo que você compartilhar aqui no CompartilhaTube, você ganha 5 XP. É interessante, para você fazer o seu cadastro aí no CompartilhaTube, tem que ser com o mesmo e-mail associado do seu canal do YouTube. Tem que estar agregado os dois, porque você vai compartilhar os seus vídeos do YouTube aqui para ganhar visualizações inscritos. Vou mostrar aqui. Vamos lá! Presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, você se inscreve aqui no CompartilhaTube, né? Aí você se inscreve com o seu canal do YouTube e se torna associado aos dois. O que você vai fazer? Primeiro passo para compartilhar o seu vídeo. Você vem aqui, ó. Já está associado. Clica aqui, né? Quando você clicar aqui, já vai aparecer aqui o link do seu canal, aqui. O texto do seu canal. Você vai vir aqui embaixo. Clica aqui e vai compartilhar. Quando você compartilhar um vídeo aqui, você vai ganhar 5 XP. Entendeu? Eu tenho aqui, ó. 1.660 XP. Olha que interessante, pessoal. E aqui do lado, nós temos o vídeo patrocinado da nossa amiga Ivanete Góes. Olha que interessante. Se eu clicar aqui em cima, eu vou ganhar 20 XP. Eu tenho que ficar 90 segundos até o vídeo rodar, acabar, para eu ganhar 20 XP. Eu ganho 20 XP aqui no vídeo patrocinado e ganho 5 XP aqui no vídeo que eu vou compartilhar aqui no Compartilha Tudo. Olha que interessante. E outra coisa. Você também ganha inscrito. Como assim, Adinaldo? Você entra aqui no chat e conversa com as pessoas aqui no chat e pergunta se elas querem trocar com você inscrições. Mas procura as pessoas fiéis, tá? Pessoal, eu não me responsabilizo por ninguém. Porque nem todos que estão no YouTube são fiéis. Mas tem aquelas pessoas que realmente têm responsabilidade. Então, ela vai se inscrever no seu canal, vai dar um like, vai comentar, pode até compartilhar e vai se tornar um seguidor fiel seu. Entenderam, pessoal? Como funciona? Então, eu vou fazer aqui compartilhar um vídeo. Vamos lá? Vou apagar aqui, passar a borracha aqui, ó. Entendeu? Agora, eu vou aqui no... Procurar os meus vídeos, né? Vou compartilhar um vídeo, né? Opa! Porque eu tenho que atualizar, né? Atualizar aqui rapidinho. É, vai rodar aqui, né? Vai aparecer um... 40 segundos, um vídeo pra eu assistir. Então, você tem que assistir. Tá vendo aqui, ó? 45 segundos, pessoal. Desculpa. Aí, aparece esse vídeo aqui, ó. Eu vou clicar aqui. São 45 segundos. Mas, como eu estou gravando esse vídeo, eu vou esperar abrir aqui. E, eu vou fechar pra não ficar muito grande o canal. Olha que interessante o vídeo. Muito interessante. O que ela vai fazer aqui, ó. Esse canal aqui, criando coisas. Vou fechar aqui rapidinho. Entendeu? Agora, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui. Tá encerrando. Pronto. Não sei, ó. Agora, eu vou compartilhar o vídeo. Vamos ver qual o vídeo. Vou seguir nesse vídeo aqui do... É possível ganhar dinheiro jogando online? Games? Observe, ó. Vou mostrar aqui pra você. Aqui está o link do canal. Aqui está o texto, né? Do canal, né? E, aqui, eu vou cadastrar. Interessante, né? E, vou ganhar 5 suspens. Vamos lá. Compartilhando. Pronto. Compartilhei meu vídeo. Abri outro vídeo aqui, né? Vou voltar aqui, ó. 45 segundos. Meu vídeo já está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha que interessante. Vou esperar fechar aqui os 45 segundos. Vai fechar aqui, né? Esperar fechar, né, pessoal? Aí, eu vou dar um F5. Eu vou atualizar aqui. Eu posso vir aqui também, né? Pra atualizar, pra ganhar aqui, ó. 5 XP. Porque eu compartilhei um vídeo. Interessante, né? Vamos lá. Fazer isso aqui agora, né? Agora, eu vou atualizar. Vai aparecer aqui, ó. 1.665. Aí, vai abrir novamente outro vídeo. Outro vídeo. De 45 segundos. Eu estou gravando aqui, pessoal. Só pra fazer uma simulação, pra você entender como você deve fazer pra compartilhar o seu vídeo, né? E ganhar XP. E ganhar XP. Ganhar visualizações. E, de repente, alguém aqui no bate-papo, né? Você conversando no bate-papo aqui. Você pode ganhar... Vou fechar aqui, pessoal. Entendeu? Aí, aqui aparece os vídeos patrocinados. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3... Tem 4 vídeos. Vou voltar daqui a pouco pra ganhar esses vídeos. Você tem que ver 90 segundos desses vídeos aí patrocinados. E fazer o seguinte. Espera os 90 segundos. Aí, você vai lá no canal da pessoa. Dá um like. E comenta. Porque você ganhou 20 XP nos vídeos patrocinados. Compreende? Entenderam? Vou abrir aqui, ó. O chat. Tá aqui o chat, ó. Boa. Tá aqui o chat, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui. Pessoal, vou deixar também o link do Aweb no final do vídeo pra você se inscrever. Um abraço.